Música Boa noite pra você mais uma vez, é muito bom estar chegando aqui no meio da semana, a gente está bastante animado com tudo acontecendo, movimento muito legal nas casas, nossa igreja está cada vez mais conectada um com o outro, e a gente está aqui pra gente mais uma noite ter mais um novo tema, por isso eu queria agradecer mais uma vez o pastor Rodrigo Silva pela sua presença, pela sua disposição, e temos um tema novo hoje. Temos, hoje nós vamos falar sobre o evangelho em miniatura, sempre atrelados à doutrina do santuário. Maravilha, essa é uma docentagem muito abençoada, pastor, muito obrigado, e nesse momento eu queria fazer uma oração com você, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela sua presença em nossa vida, obrigado pelo seu amor em nossa vida, e queremos te agradecer mais uma vez porque o senhor nos trouxe em condição tão boa aqui nesse lugar, pra gente poder ouvir a sua palavra. Por isso, Senhor Deus, abençoe nosso coração mais uma vez, com a tua presença e o Espírito Santo em nós, guiando todas as coisas. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, quero convidar você agora pra gente poder cantar, alegar nosso coração, preparar nossa mente pra palavra de hoje, por isso vamos cantar todos juntos. Amém. 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 Olha em meus olhos e me diz Se existe algo bom em mim Sabe, tantas vezes eu falhei E a vontade sempre é desistir E mesmo se eu subir o alto monte Por descer o vale me alcançará Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada que me afaste desse amor E conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Cristo é vida e ressurreição Ele diz que em crer em mim viverá Cristo deu sua vida lá na cruz Suportou a dor, tomou meu lugar A graça lá na cruz foi revelada O amor que não desiste em mim alcançará Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada E me afaste desse amor E conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcançará Tudo alcança E não olha o que passou Nem a morte, nem a vida Sofrimento ou distância Não há nada Que conhece meus desejos E perdoa os meus erros Tudo alcança E não olha o que passou Que conhece meus desejos E perdoa os meus desejos Tudo alcança Tudo alcança E não olha o que passou Nada Poderá Me separar Do amor Que hoje Vim Em mim No culto que nós fizemos com você aqui no Domingos Você se lembra quando eu falei do movimento de Deus de descer da montanha? Eu falei que aquilo que Deus fez no Antigo Testamento No momento em que mandou Moisés construir o santuário Ele repetiu no Novo Testamento na vida de Jesus Quando nós lemos em João capítulo 1 versículo 14 Que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós Agora continuando sobre aquele princípio que eu estabeleci ali Nós vemos que a vida de Jesus Ela está assim tematizada no próprio ritual do santuário Cristo agora com seu corpo É o santuário de Deus novamente no meio do povo É como se Vou falar algumas coisas Para um aspecto da vida dele Para algo do ensino dele E do seu ato maior de amor Que foi dar a sua vida por nós na Cruz do Calvário Olha que interessante que quando a gente vai De João 1 14 para João capítulo 2 verso 21 Nós vemos que Cristo fala do seu próprio corpo Como sendo um santuário Veja bem o que ele diz aqui Veja bem o que ele diz aqui olha Vou ler o verso 20 para fazer mais sentido Os judeus responderam Esse santuário Falando do templo de Jerusalém é claro Foi edificado em 46 anos E você quer levantá-lo em 3 dias? Porque Jesus falava da sua ressurreição Aí o evangelista coloca esta nota Ele, Jesus Se referia porém ao santuário do seu corpo Ou seja, no evangelho de João O corpo de Cristo é Corretamente Teologicamente chamado de O santuário do corpo E quando a gente vai para Hebreus capítulo 10 versículo 15 Nós vemos a mesma verdade ali colocada Hebreus capítulo 10 Versículo 15 Diz o seguinte a respeito do filho Perdão, Hebreus 10 versículo 5 Hebreus 10 versículo 5 Por isto, ao entrar no mundo Cristo disse Sacrifício e oferta não quiseste Mas preparaste um corpo para mim Ou seja O corpo de Cristo É o mesmo santuário de Deus Agora De maneira Total Através do cumprimento do Novo Testamento E quando a gente vai Para o Apocalipse capítulo 21 versículo 22 Nós temos Uma aparente contradição na Bíblia Mas que é explicada por essa ideia do corpo de Cristo Como sendo o santuário Porque no capítulo 21 versículo 22 Diz assim Não vi santuário na cidade Está falando da Nova Jerusalém Mas espere um pouco Não vi santuário na cidade Mas como diz que ele não viu santuário na cidade Se no capítulo 21 versículo 3 Diz assim Então ouvi uma voz forte que vinha do trono E dizia Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles Ora Aparentemente Apocalipse capítulo 21 versículo 3 Está repetindo Aquela situação do êxodo Quando Deus falou Moisés me farão o santuário Para que eu possa morar no meio deles Já falei com vocês Que santuário é uma barraca É uma tenda Mishkan em hebraico Tabernáculo E aqui no Apocalipse A promessa é repetida Eis o tabernáculo de Deus O santuário de Deus Com os seres humanos E Deus habitará com eles Tudo bem Mas quando vamos ao verso 22 João diz que olhou E não viu o santuário na cidade Se não há santuário na cidade santa Como é que no início do capítulo diz Eis o tabernáculo O santuário de Deus com os homens A continuação do verso 22 Nos dá a resposta Não vi nenhum santuário na cidade Porque o seu santuário É o Senhor O Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro Ou seja Cristo permanecerá Por toda a eternidade Preso Retido A um corpo humano O corpo de Cristo Será o santuário eterno de Deus Em meio aos remidos Nas ruas Da Nova Jerusalém Agora Desse santuário Que é o corpo de Cristo Para o santuário do Antigo Testamento Como é que isso aqui Seria o Evangelho em miniatura Você sabe Nós podemos falar De várias fases Dos santuários de Deus Você tem um momento em que O povo tinha um tabernáculo móvel No deserto Que o povo montava E desmontava Depois na época De Salomão Deus mandou Que Salomão Na verdade Davi fez a planta Mas Salomão Que executou Construísse um templo No alto do Monte Moriá Provavelmente ali no Monte Moriá Que seria em Jerusalém E depois esse templo Foi destruído pelos Babilônios E foi reconstruído Na época de Zorobabel E depois Aumentado na época de Herodes Que é o segundo templo Então nós podemos falar De três templos O santuário Em forma de tenda Depois o templo de Salomão E o templo de Zorobabel O templo de Herodes Como alguns preferem chamá-lo O segundo templo Agora Em todos esses três edifícios O ritual apontava Para a vinda de Cristo Era o evangelho em miniatura Que eu acabei de falar Aqui no pátio Onde a vítima Era sacrificada Representava justamente O sacrifício de Cristo Na cruz do Calvário A segunda parte Que é a parte do lugar santo É quando Cristo Entra na presença de Deus Pai Levando consigo o seu sangue E a oferta pelo pecado E o lugar santíssimo É quando Jesus Muda de fase No santuário celestial Agora passando Numa nova era De juízo De investigação De todos nós A última era aliás Que antecede A sua vinda A esse mundo Agora Já que tudo isso Significa O evangelho Um bom exercício Que podemos fazer É tentar descobrir No santuário Que elementos Apontavam para Cristo Eu quero convidar vocês A fazer Esse exercício Agora Você vai pedir O pessoal De casa Para tentar olhar O livro de Êxodo O livro de Levítico E olhar o ritual Do santuário E alguns pegarem Até aqueles que conhecem Mais quais são os elementos Do santuário Que você identifica Olha isso aqui Está apontando para a cruz Quer que eu dê Alguns exemplos Para facilitar Muito bem O sacerdote Trazia o cordeiro E ele degolava O cordeiro E aquele cordeiro Era morto No lugar do pecador Que ficava lá fora Você se lembra disso? Muito bem No novo testamento João Batista Ao ver Jesus Vindo às margens Do rio Jordão Para ser batizado Usado pelo Espírito Santo De Deus Apontou para Jesus E disse Eis o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Então aqui Eu tenho um exemplo Aquele cordeiro Que era sacrificado Todos os dias Apontava para Jesus Que haveria de vir Quer outro exemplo? Quando uma pessoa Na época do antigo testamento Mesmo no novo testamento Também Estava em grande Tristeza Grande angústia Ele rasgava Suas vestes Especialmente Quando ele ouvia Uma notícia De morte Aliás Não é só nos tempos Da Bíblia não Até hoje Alguns judeus De cultura Bem judaica mesmo Quando eles recebem Uma notícia Que alguém da família Morreu Um parente morreu A primeira coisa Que ele faz É rasgar Uma parte Da sua camisa Ele está com a camisa Ele rasga E fica com aquela camisa Rasgada durante vários dias Para demonstrar o seu luto A sua veste é rasgada Quando alguém estava Com muita angústia Ele rasgava Suas vestes O luto Fazia a pessoa Rasgar as vestes E o que aconteceu Com a cortina Do santuário No dia em que Jesus foi morto O véu do santuário Se rasgou De alto A baixo É como se o próprio Deus rasgasse As suas vestes De luto Pela morte De seu filho Jesus Na cruz do calvário É Deus rasgando As suas vestes Por isso que o santuário Rasga A coluna A cortina E ao mesmo tempo Que aquela cortina É rasgada É demonstrado Que o santuário Perdeu agora A sua vitalidade A sua importância Porque todo o processo Agora É transferido Para o santuário Celestial Bom, eu dei dois exemplos Para você aqui O cordeiro Que lembra Jesus No batismo Mas o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo A cortina rasgada Que permite entrarmos Com intrepidez Diante de Deus E ao mesmo tempo Demonstra O luto de Deus Pai Pela morte do filho Mas há outros elementos também Procure aí os detalhes A cor das cortinas O dia da expiação A roupa do sacerdote O que cada um desses detalhes Podem nos revelar A respeito da vida de Jesus E do Evangelho E então Vamos enxergar no santuário O Evangelho em miniatura Eu desafio você agora A fazer esse exercício Com todo mundo da sua casa E depois vocês vão orar Para buscarem juntos A presença do Espírito Santo Constantemente Na vida de cada um de vocês Quando terminar esse culto em família Tá bem? E amanhã nós voltaremos Para mais uma reflexão Sobre o amor de Deus E o Evangelho Através da doutrina do santuário E aí E aí Legenda Adriana Zanotto